Gente, nós do TVC agora de hoje, nós temos uma matéria especial para parabenizar uma profissão de extrema importância para a população. Hoje, 25 de janeiro, é celebrado o dia do carteiro e para representar todos os carteiros do Brasil, nós vamos conhecer a história do Marcos Viscovdi. Confira a reportagem. Antônio Marcos Viscovini tem 44 anos, é treslagoense e trabalha no Correio há 20 anos. Na verdade, foi uma opção de concurso público. Você tinha bastante concurso naquela época, saiu o concurso dos Correios. Eu falei, vou fazer, vou tentar, mas por conta disso. É uma empresa que abrange o país todo, é uma empresa federal. Como toda profissão tem suas dificuldades, com Marcos não foi diferente. Seu primeiro ano de trabalho foi no Distrito de Brasilândia e um ano depois foi transferido para Traslagoas. A princípio, você assume um concurso numa cidade de 11 mil habitantes e você vem para uma cidade de 100 mil habitantes. Então, isso já é muito diferente, né? Volume de carga, o sistema de trabalho é outra dinâmica. Lá você tinha operações que, enfim, são bem diferentes daqui, embora seja uma mesma empresa. Sim. Então, a dificuldade, os endereços, né? Traslagoas é uma cidade bem maior. É uma cidade, às vezes, um pouco complexa para você trabalhar, endereçamento, placa de rua. E isso, às vezes, complica um pouquinho a vida da gente, né? Certo. Então, isso no início, para mim, que eu sou natural de Traslagoas, mas como um entregador, como um agente de Correios, isso pegou um pouco para mim. Que bacana. E ainda nessas dificuldades, eu pergunto, hoje eu vejo que você faz a entrega de moto. Sim. Mas você começou já com moto, era bicicleta, como que era? Bom, eu comecei de bicicleta, né? Na época que eu vim para cá, Traslagoas, se não me engano, tinha quatro motos, né? Nós éramos em 27 distritos postais, mais dois ou três veículos, né? E isso há quase 20 anos. E, enfim, hoje, vocês estão vendo a quantidade de carro ainda que tem para chegar, só que o problema é que os distritos postais diminuíram. Sim. As cartas diminuíram e o volume maior hoje é com relação às encomendas, né? Então, hoje, a moto que entregava só envelope, essas coisas assim, a gente também entrega em encomenda, né? Encomendas menores, mas são encomendas. E já tem quanto tempo que você está na moto? Na moto, deve ter uns... uns oito anos. Uns oito anos. Isso. Certo. Hoje, então, falando de moto e ainda dos desafios, a gente fala dos cãezinhos, né? Já teve alguma situação que você foi entregar, passou um susto? Conta pra gente. Tem. Isso é um problema diário, né? Mas, assim, quando você está acostumado no setor que você entrega, você sabe aquele cão que morde, aquele cão que é perigoso e aquele cão que ele só vai chegar perto e vai latir, vai ficar... Às vezes, assusta, né? Porque você está andando, você tem aquela barulheira toda, você assusta. Mas isso é um problema corriqueiro que a gente enfrenta, né? Atribuídos por 13 distritos postais, os carteiros são separados por setores. Marcos é responsável pelas entregas do bairro Colinos e Santa Rita e conta que já é conhecido pelos moradores. Às vezes, a pessoa já conhece, não, vai chegar alguma coisa pra mim, deixa aí na frente, né? E essas coisas, assim, sempre tem, né? Da gente, da pessoa oferecer um café, né? E isso é muito bom, a gente vai acostumando, né? Com as pessoas, né? Oferece uma água, alguma coisa nesse sentido e sim. Marcos, e conta pra gente, tem alguma situação engraçada em todo esse tempo de trabalho que já aconteceu com você? Tem, tem. Foi uma queda de bicicleta, né? Eu estava entregando numa rua de terra e tinha uma casa, eu não sei se ela estava abandonada, eu sei que o gramado estava muito alto. Então, eu subi na calçada, fui até a caixinha, né? Deixei a correspondência. Quando eu desci da calçada, eu passei pela grama, tinha um buraco, mas aí a grama não deu pra ver. E eu achei que eu estava sozinho na rua, né? A bicicleta virou, foi carta pra tudo que é lá e tinha uns menininhos, assim, da casa da frente, tudo dando risada, né? Acho que a pessoa, o carteiro, tá se matando, eles sozinhos. Mas acontece, né? O nosso dia a dia, eu também, enfim, dei risada, né? Me sujei um pouco, limpei. Depois a gente comenta com o pessoal, dá risada junto. Faz parte do nosso dia a dia, né? Isso aí não tem como escapar. Quando é algo, assim, que não é nada sério, a gente compartilha e dá risada, cachorro na rua, a gente, sabe? A gente procura levar no bom humor do dia a dia, né? Não estressar com isso. Durante nosso bate-papo, perguntei ao Marco se ele tem algum medo a respeito da sua profissão. Diante de 20 anos de trabalho, ele respondeu que medo não, mas que a responsabilidade é muito grande. Olha, falar de medo depois de quase 20 anos é meio complicado, né? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Tudo que você sai é registrado na sua matrícula, né? Então, você tem que prestar conta quando você sai, quando você chega. Então, o controle é muito grande, muito rigoroso, né? É tudo lançado, hoje em dia tem GPS, onde você anda, você é rastreado. Se alguém, porventura, procura saber onde você está naquele momento, é possível isso, né? Então, assim, mas medo, medo não. É mais por conta da responsabilidade, né? Bom, e aqui fica o nosso agradecimento ao Marcos e a todos os carteiros do Brasil por fazer sempre o melhor na profissão de vocês. Só eu que agradeço a homenagem, né? A gente se sente muito honrado pelo dia do carteiro, né? É um dia, assim, muito especial pra gente, né? E fazer menção dessa data, eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho